Há alguns meses os campos de girassol se tornaram um ponto turístico e muitas fotos foram tiradas. Mas tudo que é bom dura pouco e agora que as flores secaram, as sementes podem ser aproveitadas. Então é hora de colher os grãos. A coletadeira tem tipo de rotor, tem as facas que dibula o girassol, tem um depósito de 50 sacas lá dentro. Aí depois que terminou de colher, acende uma lâmpada lá dentro que está cheia a caçamba. Aí vai no caminhão, no vasculante que vocês estão vendo aqui, aí no vasculante, na hora que estiver cheio, leva no galpão da gente lá. Essa plantação deu um total de 1.500 quilos de sementes por hectare. O sitiante conta que depois da colheita, elas passam ainda por outro processo. Passa no pré-limpeza, no galpão da gente lá, aí a gente leva na empresa para o pessoal ensacar. A semente de girassol tem várias utilidades. Ela pode ser usada na fabricação de óleos e rações, por exemplo. Estas já têm destino, vão servir para alimentar pássaros. Ela é, a variedade dela chama Morgan, é do tipo do rajado. Os pitacídios, como papagaios e calopicitas e os trincaferros, são algumas das espécies que se alimentam desse tipo de ração. Mas alguns cuidados são necessários na hora de fazer a mistura. Ele entra em uma pequena proporção, porque é um ingrediente que tem um alto nível de gordura. E se a gente utilizar em grande quantidade, vai causar um acúmulo de gordura no fígado dos pássaros. As sementes chegam primeiro nestes cilos e vão para o armazenamento. Na sequência, elas são misturadas a outros ingredientes. É seguida uma formulação, de acordo com a espécie. Para cada espécie a gente tem as formulações específicas. Depois, elas são ensacadas e preparadas para a venda. Este comerciante conta que a procura por rações com semente de girassol aumentam todo ano entre 10% e 20%. Esse tipo de ave aumenta cada vez mais, porque em um lugar que a pessoa mora, um apartamento, uma casa menor, ele pega um espaço menor, mais fácil de cuidar e ele tem um entretenimento. A semente produzida no Brasil também tem ganhado mais adeptos do que a importada. E o motivo está na economia. Se o dólar estiver num preço excessivo, até compensa, porque a granometria dele é maior, automaticamente a castanha é maior. E ele é bem, muito mais bonito. Estou aqui, do primeiro não se plantava muito. Hoje já tem bastante gente plantando, não só pelo consumo das aves, como também para fazer óleo, fazer ração. Porque a casca do girassol é usada para ração. Ela tem 28% de proteína na casca. Ok?